Muito boa tarde, senhores! Sadã nas estradas! Melândia, tempo chuvoso. Fizemos uma manutenção ali no carqueiro. Umas donas de freio ali que já tinha ido embora. Uns amortecedores apertando uns parafusos ali. Tudo certo agora. Se Deus quiser, vamos fazer o carregamento. Amanhã vamos sair. Já vamos sair em viagem amanhã, se Deus quiser. O contratinho vai ser assinado daqui a pouco. E é isso aí. O Belândia estava muito abafado. Estamos com uma temperatura agora de 20ºC, 17,45ºC. Né? Nesse dia, né? 2 de outubro. Está aberto, hein? Dia 7. Bolsonaro na cabeça. Um Brasil melhor, com mais dignidade, emprego, vergonha na cara. Vamos lá, caminhoneiros! Todo mundo junto, todo mundo unido. O povo brasileiro, no geral, dá um basta aí com o capitão Bolsonaro. O tempo fechou mesmo aqui, o Triângulo Mineiro, o negócio de capital do Triângulo Mineiro, o Uberlândia. Aqui não faz calor, não adianta. É só 30ºC para cima. Bairro. No Brasil, quem? Vamos lá, hein? Vamos lá, viu, sou! Gosto muito do povo brasileiro aqui. Bacana, tenho umas amizades boas. Aqui nessa cidade Muita gente bacana Aliás, Minas Gerais inteira Tudo é Bacana, né? Né, senhor? Viajando com o Sadam Se você não se inscreveu no canal do Sadam Se inscreva lá O Sadam do Volvo 440 Na LS 22 rola rola Subindo e descendo Norte e Sul, Neste e Oeste Não tem preguiça de acelerar, amigão Mas acelera A gente encarrega e descarrega E faz o produto brasileiro Faz o escoamento Do produto brasileiro Eu faço parte Da economia Faço movimentar Com esses bandidos Corruptos Só Sabem roubar O nosso Sofrido Dinheiro A gente cada vez mais trabalhando Pagando portos E não vê nada Educação falida Educação falida Saúde falida Tudo falido Tudo Idem 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 Não tem o que dizer Nada de bom Tantos recursos naturais Quantas cargas Quantas matérias-primas A gente carrega E vai embora Desse país Porque Não tem Não temos Incentivo A tecnologia A transformação Da matéria Bruta Industrializar Fazer o trem funcionar Tem que ir para fora Vai fazer o que Um dia isso vai mudar Um país rico em mióbio Mineral Dar uma 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 Liga bem forte Ao Ao Aço Por exemplo Rica em tantas coisas E a gente Tem que exportar Tudo que é nosso Exportar não Dá né Mas tá bom Porque isso muda Para o capitão Bolsonaro Não tem que importar Fazer os últimos ajustes de uma encostada A nossa filial Fica operando e fazer os últimos ajustes Pra se Deus quiser Daqui a pouco encostar o caminhão Pra fazer um carregamento E amanhã Acelerar mais os caminhões De vontade Porque o caminhão parado Ou o patrão não ganha Ou o motorista não ganha Temos que rodar Temos que queimar o estradão Pagar bondagem aqui comigo não Aqui trabalha Trabalha por prazer E moleza não Um abraço então galera Tudo de bom aí Postar esse videozinho hoje aí Estar aqui Circulando aqui por Uberlândia e Minas Gerais Um abraço a todos Tudo de bom Tchau 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 Tchau